Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes do canal Arte da Cata, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever para não perder as novidades, e hoje nós vamos fazer este bordado aqui no crochê, tá? Deixei uma aqui sem fazer para fazer junto com vocês. Então, este barrado aqui nós já fizemos, né? Esse aqui já tem o passo a passo dele no canal, o número dele é o 498, certo? Então, para fazer o bordado, nós vamos precisar de linha do mesmo tex que a gente fez o barrado, tá bom? Eu tinha usado uma linha com o tex 151 para o barrado e utilizei aqui a mesma textura para fazer o bordado. Então, eu vou fazer aqui uma flor de cada cor, mas você pode fazer conforme a sua preferência. Usei este verde aqui para fazer as folhinhas, esse é um verde mesclado com verde mais claro e mais escuro, mesma textura, vou usar a mesma agulha, tá? A 1,25 que eu utilizei para o barrado. Então, eu vou fazer um aqui com vocês, tá bom? Nós vamos começar pelas folhinhas. Então, vamos iniciar aqui. Então, o verde, que são essas quatro folhas aqui, eu vou utilizar, eu vou iniciar bem aqui, olha, para não precisar cortar o meu fio. E aí, eu inicio aqui, olha, nessa parte. Então, daqui eu venho para cá, faço aqui tudo, volto, trabalho aqui, volto novamente, esqueço isso aqui, volto aqui, contorno essa, trabalho aqui, vou para essa aqui, subo aqui, subo aqui, volto, desço, trabalho esse aqui, volto e faço aqui a última folha e termino aqui daí com esse quadradinho, tá? Então, vamos iniciar aqui. Então, vou prender meu fio aqui, olha, vou prender no meio, tá? entre um quadradinho e o outro. Deixa eu pegar aqui meu verde. Ele é meio chatinho para segurar, mas ele dá um efeito maravilhoso na nossa peça, mas nada que você não consiga. Vou passar essa pontinha aqui lá para baixo, para não ficar incomodando, tá? Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou, olha, bem na junção deles, nos cantinhos, né? E prendo com ponto baixo. Mais três correntinhas, aqui eu vou prendendo, olha, bem nos cantinhos. Pego aqui meio na diagonal para ele não ficar correndo. Três correntinhas, vou no próximo cantinho aqui, faço um ponto baixo. Três correntinhas, prendo no próximo cantinho com ponto baixo, tá? Não é difícil, tá? É só prestar um pouquinho da atenção. Procure não pegar somente um fiozinho, ele não vai ficar muito preso, né? Três correntinhas e vou virando aqui, olha, eu vou caminhando, contornando a folha. Ó, aqui ficou só um fiozinho, então eu prendo aqui desse lado. Sempre três correntinhas em todos os lugares. Contorno, não esqueço nem um cantinho. As flores, se você quiser fazer todas com uma cor só, pode fazer. Mas eu utilizei uma cor para cada flor. Eu queria mais colorido. Às vezes dá para ficar segurando só por baixo, às vezes tem que mudar a mão para cima, mas você consegue. Nada que não seja impossível, né? Já vou mostrar para vocês como que está ficando o nosso bordado. Então, olha aqui. Tá? Então, eu vou bordar até aqui no cantinho e eu já volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui embaixo na minha folha, vou mostrar para vocês, então. Vamos fazer mais um pedacinho juntas. Então, aqui, aqui eu comecei, né? Então, introduzo a agulha e continuo, que não vamos precisar cortar o fio. Três correntinhas, vou passar para outra folha. Então, aqui eu só sigo aqui. Um ponto baixo, três correntinhas. Vou no próximo cantinho e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. E vou caminhando por toda a minha folha. É melhor você bordar antes de pregar ele no tecido, fica mais fácil para segurar daí, tá bom? Mas, pode pregar antes também, bordar depois, só que fica um pouquinho mais complicado. Para você ficar segurando, e daí tem o tecido, né? Que dá mais uma atrapalhadinha. Aqui, mesma coisa, posso pegar aqui. Aqui ele é reto, né? Mas, eu vou em cada cantinho aqui, olha. Introduzo a agulha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, passo a agulha por dentro, faço um ponto baixo. Viro e continuo aqui, olha. Se bordando, a gente valoriza bastante o nosso trabalho. Tem vários barrado em crochê filé que dá para fazer esse bordado. Esse contorno, né? Vou pegando sempre nos cantinhos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou terminar aqui essas folhas, tá? Quando chegar no finalzinho, eu volto para encerrarmos juntas. E depois, vamos fazer a florzinha, tá bom? Pessoal, então, eu estou quase chegando no final aqui. Vamos terminar a folha juntas, né? Então, aqui eu vou fazendo as três correntinhas e o ponto baixo. E prendendo em cada cantinho do quadrado. E prendendo a carreirinha. Quase terminando. Agora, eu passo para cá, faço aqui e vou terminar aqui o último quadradinho. Ó, bem onde nós iniciamos aqui. Então, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Tá? Vou cortar o fio. Passo por dentro. Vou passar esse fiozinho lá para trás. E vou amarrar ele aqui, tá? Vou dar dois nozinhos. Pode apertar bem. Olha como que ficou, então. Lindo, né? Então, aqui, olha. Ficou em todos os lados, né? Então, aqui eu posso pegar uma agulha mais fina. E esse fiozinho que sobrou aqui, eu vou passar por dentro aqui dos pontos. Dá pra ver, né? Isso aqui. Vou passar aqui por dentro dos pontos altos e fazer o meu acabamento. Arrubamento. Tá? Vou passar um aqui. E o outro vou passar aqui nesse de baixo. Tá? Pra não ficar tudo junto. Se você estiver trabalhando com aquele fio de seda, aí tem que queimar as pontinhas, né? Mas esse aqui é de algodão, então, a gente só passa por dentro e corta o que sobrou. Tá? E está feito o acabamento. Agora, nós vamos fazer a florzinha. Vamos bordar a florzinha. Então, a cor que falta aqui é este lilás. Tá? Vou fazer com um lilás, porque eu fiz uma de cada cor, né? Essa aqui eu fiz rosa. Essa aqui é um salmão mais escuro. Esse aqui é um salmão bem clarinho. E agora, eu tenho esse roxinho aqui que eu vou fazer com ele. Tá? Então, todos no mesmo tex. E vamos prender aqui. Então, aqui nós vamos... Na florzinha, nós vamos precisar cortar o fio. Porque nós vamos passar um aqui por fora e outro aqui no miolinho. Tá bom? Eu fiz da mesma cor o miolinho e aqui por fora. Tá bom? Se você quiser fazer o miolinho de outra cor, pode fazer também. Mas eu preferi fazer a flor inteira da mesma cor. Então, nós vamos iniciar aqui por fora. Vou prender aqui em qualquer lugar, né? Faço três correntinhas e vou a mesma coisa. Eu vou contornar a minha flor aqui. Então, vou em cada cantinho, introduzo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Próximo cantinho, um ponto baixo. E vou fazendo assim na volta toda. Tá? Sempre prendendo nos cantinhos. Tá? Então, vou contornar a minha flor aqui. E eu já volto com vocês pra gente fazer o miolinho, tá bom? Olha. Então, pessoal, estou chegando aqui no finalzinho da minha flor, da parte de fora, né? Então, fiz aqui três correntinhas, venho aqui no último, prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu vou cortar o fio, vou arrematar. Passo aqui pra trás, pra não ficar atrapalhando. Já vou dar um nozinho aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Então, dois nozinhos, né? Pra ficar bem preso. Vamos prender o fio aqui na parte do meio, do miolinho, né? Então, vou pegar a minha pontinha. E venho em qualquer cantinho. E prendo. Faço três correntinhas. E mesma coisa, vou caminhar por toda a volta. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui. Caminho por toda a extensão aqui da minha flor, tá? Três correntinhas. Vou no cantinho e prendo. Três correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Deixa eu virar pra cá. Aqui não tem jeito, tem que ir virando e prendendo. Três correntinhas. Viro. Prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Prendo. Quase chegando lá já. Três correntinhas. Vou no cantinho. Cuidado pra não pular nenhum espacinho. Prendo aqui no finalzinho, onde eu iniciei meu trabalho. Prendo com um ponto baixo. E corto o fio. E arremato. Vou passar pra trás. Viro e vou dar um nozinho aqui. Tá? E escondo meus fiozinhos aqui novamente. Então, venho aqui. Passo por dentro dos pontos altos, né? E puxo o fiozinho. Tá? Vou passar mais um pedacinho aqui. Tá bom? Então, aí, corto o que sobrou. E faço isso em todas as pontinhas. E está pronto o nosso bordado. Olha que lindo que ficou esse lilás aqui. Deixa eu mostrar todos eles pra você. Pessoal, então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Que trabalhem bastante. Vendam muito. Então, até o próximo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.